E durante uma cerimônia em Cuiabá, o presidente Lula afirmou que o problema do Brasil é o complexo de vira-lata dos que não acreditam no país. Vamos ver. Não existe nada que impeça a gente de fazer aquilo que a gente quer. O que nós precisamos acabar no Brasil é com a cabeça pequena de algumas pessoas que têm complexo de vira-lata, que não acreditam nesse país, que não aportam nesse país. Eu duvido que tenha algum país que os empresários sejam tratados com respeito ao que nós tratamos. Duvido. E por que nós fazemos isso? Porque o Brasil não é meu. Eu estou apenas sendo síndico desse país. E o cara que é síndico sabe que ele tem que tratar todos os moradores com respeito e igualdade de condições. Senão ele tem até perigoso ele descer o elevador sozinho. Ora, então, esse país precisa dessa lição. Sabe, quem quer que venha governar cidades ou estados ou governo federal, tem que entender que nós precisamos governar para toda a sociedade brasileira. Cada um tem a sua participação. Cada um. Nenhum empresário fica rico sozinho. O empresário fica rico porque teve um trabalhador que trabalhou para ele ficar rico. E aí